Se a Rússia ficou sozinha, sem nenhum europeu no grupo A, numa ponta, na outra a Polônia também conseguiu a mesma situação. Vai ficar sozinha, sem nenhum outro país europeu. Terá Senegal, Colômbia e Japão. A Polônia é favorita nesse grupo, mas o segundo colocado vai ser difícil indicar, entre Senegal, Colômbia e Japão. Polônia, portanto, favorita no grupo H para conseguir chegar nas oitavas de final. Polônia, portanto, favorita no grupo H para conseguir chegar nas oitavas de final.